Fala Brasil Com outro alguém Vou pedir onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha razão Ai, 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 ai Por isso sofro na solidão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso peço seu perdão Eu quero pedir a todos os homens do Brasil Perdoe as nossas mulheres Elas não merecem sofrer tanto assim Um abraço não significa traição Por isso peço perdão Agindo sem pensar Perdoe o meu amor Perdoe o meu amor Perdoe o meu amor Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha razão Ai, 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 ai Por isso sofro na solidão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso peço seu perdão Isso é chama do forró, menino! Amém